O marido de Ana Rickman, Alexandre Correia, divulgou uma declaração em suas redes sociais no domingo 12, em resposta aos recentes acontecimentos envolvendo ele e a esposa. Após a divulgação de um comunicado pela assessoria da Modelo, que afirmava que eles haviam se desentendido e acionado a polícia, Correia esclareceu que houve apenas uma discussão e não outros conflitos significativos. De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado pela imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno, afirmou Alexandre Correia em sua declaração. Ele também pediu desculpas pelos ocorridos. Aproveito a oportunidade para pedir minhas sinceras desculpas a toda a família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zelo, carinho e respeito, como assim trato as sete mulheres com quem trabalho no escritório. A assessoria de Ana Rickman emitiu uma nota confirmando o desentendimento. Após um desentendimento entre Alexandre Correia e Ana Rickman no último sábado, 11, a polícia militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o distrito policial para esclarecimento dos fatos. A apresentadora, que se casou com Alexandre Correia em 1998 com autorização dos pais devido à sua idade, sendo menor na época, teve seu único filho, o pequeno Alexandre, em 2014.